O bloqueio de tela é algo que muitas pessoas em muitos celulares nem usam, nem usam o bloqueio de tela. Deixa eu até pesquisar aqui, fazer uma pesquisa aqui na hora. Vocês aí que estão assistindo a aula agora, vocês usam um bloqueio de tela? O que seria esse bloqueio de tela? É isso aqui, quando você aperta para bloquear o celular, ele está bloqueado. Quando você aperta para ligar o celular, ele pede uma senha. Então você arrasta para cima e tem essa senha. A senha pode ser padrão, desse jeito, com nove pontos e você liga os pontos. Ou pode ser uma senha numérica ou uma senha com letras e números. E o que acontece, gente? O que acontece se você não usar o bloqueio de tela? Pode ser que você pense assim, ah Bruno, eu não tenho muita coisa aqui no meu celular importante. Isso aí é para quem tem muita coisa importante dentro do celular, para quem tem muita informação. O meu não, eu uso o meu celular só para o básico, eu não preciso de colocar a senha. Só que o que acontece, imagina que você foi na padaria e você esqueceu o seu celular ali em cima da mesa. Você foi ali pagar a conta, aí alguém passou e pegou o seu celular. Você sabe, né? Isso pode acontecer. O que acontece? Quando você não tem um bloqueio de tela, quando você não tem, a pessoa vai simplesmente ligar a tela do celular, arrastar para cima e ele vai estar desbloqueado. O que significa? Significa que a pessoa vai ter acesso a todos os seus dados. Ah Bruno, quais dados? No meu celular não tem nada, mas ele tem WhatsApp, ele tem Facebook, ele tem vários outros tipos de aplicativos. Se você usa aplicativo bancário, como por exemplo, aplicativo de banco mesmo, né? Internet banking, é bem possível que essa pessoa tenha acesso também, né? Principalmente se ela conseguir, de alguma forma, descobrir a sua senha. Agora, senha do banco, né? Agora, isso é muito perigoso, você deixar um celular totalmente desbloqueado. Principalmente para esse tipo de situação. Então, é necessário, eu diria, no meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista, eu diria que é obrigatório você colocar uma senha no seu celular. Tchau, tchau.